Ouro Branco tem nova empresa de transporte coletivo. Em reunião nesta tarde de terça-feira, o prefeito Hélio Márcio Campos assinou o contrato de transferência do transporte urbano de Ouro Branco para a empresa Turim. A ação vem atender as reivindicações dos moradores, que há muito tempo têm demonstrado insatisfações com o transporte coletivo do município. A Turim já está aqui na nossa cidade, que ela presta serviço para a Gerdau. Então é uma empresa que já tem a sua oficina aqui, já tem a sua garagem aqui na cidade. Então eu acredito que ela vai poder prestar um serviço de melhor qualidade. Não que a empresa do paraíso seja uma empresa ruim, mas é porque ela não conseguiu, no curto espaço que ela estava aqui, agradar as pessoas, agradar a população. Então ela estava com uma rejeição muito alta, em torno de 92% em vários quesitos. E a gente viu que não daria mesmo, mesmo que ela conseguisse uma melhora significativa nos ônibus, ou até na metodologia de trabalho, ela não iria reverter essa impopularidade que ela estava. Então por isso que nós optamos de fazer isso amigavelmente, tanto é que a empresa está aqui, a Paraíso também, a Turim, foi resolvida da melhor forma possível, que foi dos dois se entendendo, e quem vai ganhar com esse entendimento dos dois é a população. Também esteve presente o presidente da Câmara, Sr. Geraldo Pedro, que falou sobre a união dos poderes em favor da comunidade. Eu tive a oportunidade de ser reeleito à Câmara Municipal e mais como presidente, nós estaremos juntos para fazer o melhor para o branco. A outra empresa já vinha pressionando para ter aumento, e essa empresa que hoje atual vai nos atender, diz que vai continuar, dá seis meses no mesmo preço da passagem, então isso aí já é um ganho muito grande para a nossa comunidade, para as nossas pessoas que são usuários, o salário vai subir um pouquinho, só um pouquinho, mas em compensação a passagem continua mesmo por mais seis meses, já é um ganho dessa administração. A entrada da Turim significa mais do que uma simples mudança de empresa. A gente tem já um know-how, a gente já tem uma experiência de transporte coletivo urbano, não só de urbano, fletamento e intermunicipal, e como a gente já tem uma bagagem estrutural aqui em Ouro Branco, já tem 10, 12 anos que nós estamos aqui, prestando serviço para o fletamento da Siderúrgica e Herdão, e agora nós vamos iniciar no transporte público, transporte municipal. E foi feito todo um novo itinerário, uma remodelação no sistema aqui, e de bairro a bairro, centro e carros circulares. Vamos iniciar amanhã e com um pedido do prefeito de dar uma gratuidade aos nossos usuários de Ouro Branco. Até domingo, esperamos que os usuários andem, que eles veem como foi criada essa nova formação do sistema, que modificou. Dentro disso aí nós podemos acertar, receber muita opinião, muita crítica, muito apoio, e também estamos junto com o poder público, com a Câmara Municipal, para estar nos auxiliando e trabalhando em conjunto com a gente. O prefeito ainda afirmou que o seu governo está sendo feito em sintonia com os interesses da população. Nossa proposta é fazer junto, e como a gente vai fazer junto com o povo, nós sempre vamos consultar o povo. Tanto é que de quarta-feira até domingo, o transporte coletivo vai ser gratuito. Nessa semana, para que as pessoas possam conhecer o coletivo da Turim, são ônibus novos, ônibus com idade menor do que cinco anos, e eles vão poder ver a qualidade do serviço que vai ser prestado. E ele ainda aproveitou para deixar o convite a toda a região. Já agradecer de antemão aí o Reinaldo por essa cortesia, eles vão rodar aí os ônibus da Turim até domingo, de graça para os moradores de Ouro Branco e região, moradores da região também, os Lafayette, se quiser conhecer aqui o Ouro Branco, pode vir cá até domingo, vocês vão fazer um tour na cidade aí. Sejam todos bem-vindos.